Relaxa Relaxa É 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 E vê-lo assim, não deixe meu pé Baby, oh, ah, não vi não o que te ver Vizão a paixão que tem Vem cá, papai, tudo isso que eu mandei É, 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 é É, 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 é É, 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 é Passa a trouver A vê-la chancha on a Passa a trouver on a A vê-la chancha on a Passa a trouver Parten de ve-la chancha on a Passa a trouver on a Chaché A vê-la chancha on a Vem foi d'action Vem sa trouvê Vem o coração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL